O que é o ministro Moreira Alves? 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 Graças à emenda número 26 com relação à Constituição anterior, emenda essa que fez com que se considerasse que o presidente do Supremo seria o presidente da sessão de instalação da Assembleia Constituinte e também da sessão da eleição do presidente dessa Assembleia. Esse fato não é um fato único na história do nosso direito constitucional. Em 1946 tinha havido um fato dessa natureza quando se convocou para presidente da primeira sessão inaugural da Assembleia Constituinte o ministro Valdemar Falcão, que era o presidente do Superior Tribunal Eleitoral. E se fez isso tendo em vista a circunstância de que o então presidente do Supremo, que era o ministro Linhares, era também o presidente da República e, consequentemente, por isso se entendeu que não deveria ele presidir a essa instalação da Assembleia Constituinte. Mas esse fato acarretou naquela época, inclusive houve uma impugnação até a presidência por parte do ministro Falcão, dada a circunstância de que ele não teria sido eleito como constituinte. Eu me recordo desse fato, tendo em vista a circunstância de que, pensei eu com os meus botões, quando, da sessão anterior àquela em que, da sessão anterior à segunda sessão, que foi a da eleição do presidente da Assembleia Constituinte, pensei eu, se por ventura me alegarem que eu também estou aqui como um apêndice que não se consideraria como participante de uma constituinte, ainda que absolutamente de modo esporádico nessas duas primeiras sessões, mas pensei eu, se por ventura me levantarem esse problema, eu também vou dizer que todos os então constituintes eram inconstitucionais, tendo em vista as circunstâncias de que tanto eu quanto eles, nós tínhamos sido, tivemos essa competência, competência colocada na emenda constitucional e consequentemente dela decorrente. Embora naquela época houvesse até um problema, que não chegou a prosperar, o problema de saber se era possível, por emenda constitucional e portanto pelo constituinte derivado, se era possível elaborar-se uma constituição, originária e consequentemente uma constituição, consequentemente a inexistência de uma emenda constitucional, mas de um ato originário de constituição. Mas, como dissem os senhores, felizmente esses dois problemas não chegaram a ter maior repercussão. Eu vou fazer aos senhores uma explanação de certos fatos que hoje, na sua maioria, estão tratados, vêm tratados, aliás, na primeira sessão, aliás, na segunda sessão da Assembleia Constituinte, que foi a sessão justamente de eleição do presidente da Assembleia Constituinte e que, por sua vez, foi aquela em que se trataram de problemas que já tinham ocorrido antes da instalação da Assembleia e durante essa instalação. Eu vou fazer, e aqui os senhores vão perdoar-me, porque eu só posso fazer essa exposição com relação àquilo de que eu participei. Consequentemente, os constituintes que posteriormente realizaram as suas participações, esses constituintes é que deverão dar a sua manifestação a respeito de problemas que, então, surgiram na Assembleia Constituinte. O primeiro problema que surgiu com relação à instalação da Assembleia Constituinte foi justamente decorrente do fato de que se estabeleceu que a primeira sessão, que seria a sessão inaugural da Assembleia Constituinte, essa primeira sessão, ela já estava pré-determinada, principalmente pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Ulisse Guimarães, da Câmara dos Deputados da Legislatura Anterior, que estabeleceu que haveria apenas uma manifestação nesta sessão inaugural, festiva, por assim dizer, porque seria a sessão que daria margem ao início dos trabalhos da constituinte. E por isso se estabeleceu, então, um fato que causou-me, pelo menos, uma preocupação muito grande, que foi a circunstância de que eu seria a pessoa que faria o único pronunciamento a respeito da Assembleia Constituinte e, consequentemente, portanto, seria eu a única pessoa que falaria nessa primeira sessão, que era a sessão de inauguração da Assembleia Constituinte. Os senhores vão te convir que, no momento em que eu, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, e, portanto, era um homem que estava afastado de qualquer caráter e natureza política, não era fácil fazer um pronunciamento a respeito dessa inauguração, tendo em vista as circunstâncias de que havia uma dificuldade. A primeira era separar o problema político do problema jurídico. Consequentemente, a crítica de que esse pronunciamento seria muito mais político do que jurídico. E a segunda era justamente a circunstância de que o pronunciamento dessa natureza não poderia dar margem a que os constituintes se considerassem como que, não digo tutelados, mas como que repreendidos, ou pelo menos como que seguindo lições dadas pelo chefe de um poder, de um poder constituído, diverso, inclusive, portanto, da Assembleia Constituinte, e um poder que era eminentemente jurídico. Daí a razão pela qual eu confesso aos senhores que o discurso mais difícil que eu fiz em toda a minha vida foi justamente esse. fazer com que se tratasse, em primeiro lugar, de um problema de natureza jurídica, que era o problema da Assembleia Constituinte. Da Assembleia Constituinte para o efeito de uma introdução a ela. E o segundo problema seria justamente o problema decorrente da circunstância de que seria muito difícil não dizer alguma coisa que os participantes da Assembleia Constituinte, que eram deputados e senadores aos quais foi dada a competência para serem constituintes, era muito difícil que eles não se considerassem como que alunos, por assim dizer, daquele que se manifestaria a respeito dessa inauguração. Esse discurso foi um discurso que ocorreu no dia 1º de fevereiro de 1987, que foi justamente a sessão de abertura dos trabalhos da Constituinte. E aí há um antecedente que depois veio a ser salientado também na segunda sessão, que foi a sessão de discussão, a discussão para o efeito de haver a eleição do presidente da Assembleia Constituinte. E, portanto, da eleição daquele que viria presidir essa Assembleia. Isso decorreu justamente do fato de que, eu me lembro de que uma noite, no meu gabinete, no Supremo, fui, hoje, um pedido de audiência por parte de vários deputados, principalmente de partidos oposicionistas, que manifestaram o desejo de que eu modificasse aquele cerimonial que foi feito com relação a essa sessão e, consequentemente, ao desenrolar da cerimônia de instalação da Assembleia Constituinte. Alguns deputados, inclusive o deputado José Genuíno, e o senador Maurício Corrêa, que posteriormente veio a ser meu colega no Supremo Tribunal Federal, foram ao meu gabinete para pedir que se fizesse uma modificação nos trabalhos da primeira sessão, que seria a sessão de abertura da Assembleia Constituinte. E essa modificação se faria pelo fato de que haveria vários pronunciamentos, pelo menos dez minutos para cada um dos líderes de partidos poderem falar a respeito dessa abertura da Assembleia Constituinte. Confesso aos senhores que não tive dúvida em recusar isso, dada a circunstância de que não fora eu que estabeleceram, primeiro estabeleceram aquela sistematização desta Assembleia, aliás, dessa reunião inaugural da Assembleia Constituinte. E, em segundo lugar, pela circunstância de que, na véspera, não seria possível haver uma modificação daquilo que já estava estabelecido. Este fato fez com que alguns desses deputados dissessem, bem, então amanhã nós vamos levantar o problema. Dizem, os senhores podem levantar o problema, o que quiserem. Amanhã vamos discutir a respeito e ver como é que se resolve esse problema. E, realmente, no dia seguinte, que foi justamente o da sessão de 1º de fevereiro de 1987, no dia seguinte, logo quando se abriu a sessão, e eu dei por inaugurada a Assembleia Constituinte, alguns deputados procuraram manifestar-se em altos brados, dizendo que tinham sido cerceados no seu direito de manifestação. Eu aí tive dois problemas. O primeiro problema foi justamente o de não deixar que se instalasse no recinto da Câmara, que foi o recinto onde houve esta sessão, que se instalassem microfones. Os senhores sabem que o microfone dá sempre com o michão na língua. E, consequentemente, vamos tirar os microfones aqui, até porque isso é uma sessão, é uma sessão festiva, e não propriamente uma sessão em que se debatessem problemas de natureza constitucional e, portanto, de natureza jurídica, e até mesmo, de certa forma, de natureza política. E, em segundo lugar, criou para mim um problema sério. É que, apesar daquele som estridente, absolutamente, cada vez mais alto das alavanquinhas que faziam com que a sirene tocasse, para efeito de se caçar a palavra daqueles que queriam manifestá-la, tendo em vista que não havia, para eles, não havia o porquê se manifestasse. Eu fui obrigado, depois de o ambiente estar mais ou menos pacificado, fui obrigado a fazer uma coisa difícil de ser feita. Ou seja, um discurso em que, primeiro, não te tomasse água, para que não desse margem a que, durante aquele intervalo da tomada de água, houvesse a possibilidade de manifestação independentemente da existência de microfone. E, em segundo lugar, a circunstância de que, além disso, haveria a possibilidade, aliás, haveria a necessidade, não de ficar tocando a campainha de três em três minutos, mas, evidentemente, de procurar fazer com que a minha voz no microfone da mesa fosse superior à voz de deputados que se rebelavam contra aquele roteiro da primeira sessão, que, como eu disse aos senhores, não tinha sido feito por mim, mas tinha sido feito por membros do Congresso Nacional e, portanto, membros que eram constituintes de acordo com a Emenda Constitucional nº 26. O que é certo é que foi realmente um momento altamente delicado este, que eu tive que enfrentar, principalmente pela circunstância de que quem é presidente do Supremo tem uma Assembleia, principalmente naquela época, uma Assembleia muito mais, muito menos estridente do que uma Assembleia política. E, consequentemente, se diria sempre isso, o presidente do Supremo não está ambientado dirigidamente à Assembleia de Natureza Política. E, consequentemente, por isso, muitas vezes, não tem o fair play necessário para admitir coisas que no Poder Judiciário não se admitiriam. Mas o que é certo é que esta sessão decorreu, depois desse incidente inicial, ela decorreu bem, tendo, portanto, como conclusão o final da leitura que fiz do discurso. Esse discurso está hoje publicado na sessão de instalação da Assembleia Nacional Constituinte, no diário dessa sessão, segunda-feira, do dia 2 de fevereiro de 1987. E colocaram até a presidência o senhor José Carlos Burel, não colocaram nem o doutor. os senhores, se quiserem ler esse pronunciamento, que foi um pronunciamento que eu confesso aos senhores que ainda hoje considero que seria o melhor que eu pude dar e que daria e que mesmo hoje faria do mesmo teor. Foi um pronunciamento em que primeiro fiz uma análise, uma síntese do movimento constitucional. No mundo inteiro, evidentemente, naqueles países mais, países de maior projeção junto a nós. Em seguida, procurei demonstrar, e essa era justamente a finalidade desse discurso, procurei demonstrar a dificuldade de uma constituição e, consequentemente, o que ela deveria, aquilo a que ela deveria visar para o efeito de, para que fosse considerada uma boa constituição. E salientei, então, eu vou ler aqui umas pequenas passagens a respeito. Dizia eu aqui que, a partir do termo da segunda conflagração mundial, as novas constituições dos países do Ocidente permanecem fiéis ao modelo tradicional, dando por ênfase as questões sociais. E na Europa Centro-Oriental, os diferentes Estados socialistas elaboram constituições de democracia marxista ou socialista com acentuada função ideológica e sem admitirem, com exceção da Iugoslávia, o controle da constitucionalidade das leis ordinárias. Universalizou-se assim a constituição escrita, adotada que é nos dias que correm pela quase totalidade dos Estados. Embora variem as ideologias em que se apoiam as diferentes constituições e visem estas principalmente à estrutura e limitação do poder ou à expressão e consolidação das instituições essenciais ao regime socioeconômico e político, o só fenômeno da universalização da constituição escrita da medida de sua importância no mundo contemporâneo. É certo que esse fenômeno ocorre no momento em que as constituições perderam sua força mítica perante o homem comum para o qual foram outrora um ideal. Mas as causas preponderantes desse desprestígio que também se universalizou nos tempos presentes resultam menos de falhas na elaboração delas do que de contingências em sua aplicação agravadas pelos problemas da civilização moderna. Com efeito, por um lado, sofre a constituição desgaste com a falta de rigorosa observância de seus textos pelos detentores do poder que muitas vezes não tergiversam em praticar atos inconstitucionais confiados em que seus objetivos políticos ou econômicos serão atingidos graças à inércia da maioria dos prejudicados ou ao emperramento íncito à mecânica dos sistemas de controle de constitucionalidade. De outra parte, houve uma diminuição de seu significado para o homem do povo que se desinteressou até de conhecê-la, o que, de certa forma, inspirou o constituinte de Weimar a preceituar que, no término do período de escolaridade, cada aluno deveria receber um exemplar da Constituição alemã de 1919. São candentes de verdade essas palavras de Levenstein. A massa do povo é suficientemente lúcida para reclamar um mínimo de justiça social e de segurança econômica. Porém, nem a mais perfeita Constituição está em situação de satisfazer essas aspirações por mais pretenciosas que possa ser o catálogo dos direitos fundamentais econômicos e sociais. Econômicos e sociais. A Constituição não pode solver o abismo entre a pobreza e a riqueza. Não pode trazer comida, nem casa, nem roupa, nem educação, nem descanso, ou seja, as necessidades essenciais da vida. Essas observações, dizia eu, fazem com que a Constituição, que é um instrumento, é um instrumento que não resolve tudo, obviamente, e que muitas vezes resolve até pouco. Mas é certo que a Constituição, como instrumento, se for mal feita, ela acarreta, sem dúvida alguma, sérios problemas. Daí dizia eu, no final, que as nossas Constituições, desde 1891 até a Emenda Constitucional número 1 de 1969, elas apresentavam, apresentaram defeitos, apresentaram falhas, e por isso mesmo havia necessidade de essas falhas, e eu as enumerei rapidamente, com relação a cada uma dessas Constituições, essas falhas devessem ser supridas ou pelo menos minimizadas. E por isso terminava dizendo o seguinte, senhores constituintes, na feitura de uma Constituição, as questões são múltiplas e as dificuldades várias. Resolvê-las com prudência e sabedoria é o grande desafio que se apresenta a esta, como a todas, as Assembleias Constituintes. Os olhos conscientes da nação estão cravados em vós. a missão que vos aguarda é tanto mais difícil quanto é certo que nela. As virtudes pouco exaltam porque esperadas, mas os erros fatais estigmatizam. Que Deus vos inspire, vos inspire. então vejam, senhores, que de certa forma era muito difícil não dizer alguma coisa e eu disse aquilo que se me afigurava necessário numa Constituição, principalmente tendo em vista a circunstância de que as Constituições anteriores apresentavam falhas e se devia fazer procurar de todas as formas possíveis procurar minimizar essas falhas. É certo como nós vivemos hoje depois da feitura da Constituição de 1988, ainda hoje há vários problemas com relação à Constituição, mas problemas esses que fazem com, aliás, problemas esses que não impedem que a Constituição de 1988 já tenha ultrapassado alguns decênios, decênios esses, aliás, período esse que nem sempre foi considerado como viável no início da elaboração dessa Constituição. Com isto se encerrou a sessão inaugural da Assembleia Constituinte. E aí então veio no dia seguinte, ou seja, no dia 2 de fevereiro de 1987, veio a sessão em que se deveria eleger o presidente da Assembleia Constituinte. E aí verificou-se então um fato que foi realmente delicado para aqueles como eu que não tinham vivência na presidência de uma Assembleia de Naturismo Político. Eu me lembro de que tive uma reunião prévia a essa segunda sessão com os líderes dos partidos no Congresso Nacional. e salientei a eles que se dizia e seria muito provável que alguém apresentasse, que algum deles apresentasse o problema de saber qual seria a posição com relação à Assembleia Constituinte dos chamados senadores biônicos. Esses senadores biônicos eram aqueles senadores que não tinham sido eleitos na legislatura anterior e que apesar disso eles foram considerados como senadores e consequentemente participaram inclusive da elaboração da emenda constitucional que deu margem a que se instalasse essa Assembleia Constituinte. E o problema que surgia era justamente este, o de que aqueles constituintes que tinham sido eleitos ou como deputados ou como senadores e para os quais a emenda constitucional estabelecera que seriam constituintes, o que é certo é que essa emenda constitucional ela não fazia distinção entre os senadores biônicos e os senadores eleitos. Ela dizia no artigo que tratava desse problema dizia o seguinte no artigo primeiro os membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal reunir-se unicamente aliás unicamente em Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana no dia 1º de Fevereiro de 1987 na sede do Congresso Nacional. Não fazia portanto nenhuma distinção entre senador eleito e senador biônico. Portanto não tinham sido eleitos. E o problema que surgia era justamente esse, saber se esses senadores teriam ou não direito de voto com relação à Constituição. E esse problema era um problema delicado dada a circunstância de que havia uma corrente a princípio forte no sentido de que esses senadores eles não teriam competência para funcionarem como constituídos. E de certa forma se considerava portanto que eles teriam essa competência dividamente afastada e consequentemente uma restrição de direitos com relação a eles. eu nessa sessão nessa reunião que tive com os líderes do Congresso eu salientei que eu se a questão fosse apresentada eu a decidiria mas tendo em vista a circunstância de que era um democrata eu evidentemente não ia correr o risco de decidir unilateralmente ou por mim apenas mas eu submeteria o recurso se porventura houvesse ao plenário da Assembleia Constituinte. Me lembro que nessa ocasião alguns líderes de partida disseram mas o senhor não deve fazer isso não deve fazer até porque aqui quando a voz do presidente quando decide alguma coisa essa voz não é contrastada e consequentemente o senhor não precisa submeter esse recurso ao plenário até porque submetendo esse recurso ao plenário é possível que haja uma forte corrente no sentido de tirar desses senadores a possibilidade de votarem embora eles tivessem tivessem sido votantes com relação a própria a própria emenda constitucional que estabelecera que os membros do Congresso Nacional teriam poder constituinte mas o que é certo é que eu saí lá convencido de que o problema seria apresentado mesmo e também convencido de que se fosse apresentado eu iria submeter o problema aliás o recurso ao plenário da Assembleia Constituinte Nesse mesmo dia por volta de 4 horas da tarde se instalou esta segunda sessão esta segunda sessão que era de eleição para o presidente o presidente da Assembleia Constituinte e aí já surgiu desde logo o probleminha que foi o problema do na época era deputado do deputado Aécio Cunha Neves que levantou uma questão uma questão de ordem uma questão de ordem em que dizia o seguinte pela ordem senhor presidente tendo sido no momento histórico da instalação da Assembleia Nacional Constituinte cometido uma grave omissão vejo-me no dever e na certeza de que represento o pensamento de milhões de brasileiros e de grande parte desta casa solicitar que vossa excelência conceda um minuto de silêncio em homenagem àquele que viveu e morreu pela reconstitucionalização desse país e sem dúvida o grande inspirador dessa Assembleia Nacional Constituinte então se estabelecia uma coisa que realmente não é comum um minuto de silêncio com relação ao fato de que havia falecido naquela época o então o então doutor doutor Tancredo Neves e aí me vi nas circunstâncias de ter que fazer de declarar que realmente se estabelecer e se faria um minuto de silêncio dizia eu convido todos os os presentes a se levantarem e se cumprir e a cumprir um minuto de silêncio o que foi o que foi observado o segundo problema foi uma segunda questão de ordem a segunda questão de ordem foi uma questão de ordem que resolva uma questão de ordem de autoria do deputado Plínio Arruda Sampaio do Partido dos Trabalhadores no sentido de que não se desse competência aliás se retirasse dos senadores biônicos a competência para a eleição sendo que dizia ele que esta esta questão de ordem ela seria ela seria encaminhada pelo pelo então deputado Roberto Freire que manifestou um longo pronunciamento no sentido de que os senadores biônicos não deveriam ser considerados como constituintes tendo em vista que não tinham sido eleitos senadores e consequentemente eles não tinham aquela legitimidade que lhes daria o voto popular para o efeito dessa eleição que não houvera e em face dessa circunstância ainda dizia o deputado Roberto Freire portanto solicito ao excelentíssimo senhor presidente desta sessão que ouvi do plenário e quero frisar bem que não é a presidência que irá decidir soberanamente quem deve decidir essa questão é o plenário de pronto exclua os senadores eleitos em 1982 da Assembleia Nacional Constituinte que ora se instala consubstanciando dessa forma o poder constituinte expresso pela vontade popular nas urnas de 15 de novembro de 1986 portanto aqui de certa forma se fazia o que se fizera com relação ao ministro Valdemar Falcão em 1946 considerando que ele não considerando como lá que ele não tinha legitimidade nem sequer para ser presidente da sessão mas considerando que não deveria ele ter competência para o recurso se por ventura fosse estabelecido esse recurso contra a admissão dos senadores como constituintes e consequentemente estabeleceu-se esse primeiro problema que era aquele que eu tinha levantado justamente perante os líderes quando do período anterior a abertura desta segunda sessão e aí o que se fiz eu eu mandei ouvir aliás pedi que se ouvisse as lideranças dos partidos e aí se manifestaram as lideranças do partido se manifestaram apresentando aliás antes houve um fato curioso é que se considerou que esses dois deputados pleno Arruda Sampaio e Roberto Freire que tinham se manifestado no sentido de os senadores biônicos não poderem ser constituintes houve alguns alguns deputados que se manifestaram que queriam manifestar em sentido contrário o primeiro deles foi o deputado o deputado Fábio aliás Fábio Lucena Fábio Lucena que defendeu a competência dos senadores biônicos dizendo em última análise o seguinte senhor presidente senhores constituintes com autoridade moral aliás esse senador senador Lucena de senador de senador eleito em 1982 e me candidatei na metade do meu mandato para o senado federal tendo sido eleito com votação de 56% do meu estado formulo perante vossa excelência a injuridicidade das proposituras levantadas pelos ilustres deputados que eram Plínio Arruda e o Alberto Freire não apenas a injuridicidade como a sua absoluta inconstitucionalidade a emenda constitucional número 26 sentencia os membros da câmara dos deputados do senador federal reunir-se unicameralmente em assembleia nacional constituinte no dia 1º de fevereiro ora senhor presidente não se distingue entre senadores eleitos e senadores biônicos sendo que consequentemente em face disso em direito não se admite dizer não se admite que se faça que se distinga aquilo que a lei não quis distinguir principalmente quando a constituição não quis fazê-lo em seguida falou também a esse respeito o deputado Gastone Rigg em que também sustentou a possibilidade de eles serem de os senadores biônicos serem constituintes tendo em vista justamente os termos dessa emenda constitucional número 26 e aí o que se verificou foi uma série de uma série de manifestações manifestações essas em que eu as admiti apenas com relação a liderança dos partidos daqueles que falavam como líderes de partidos e nesse nesse particular ocorreu um fato curioso que foi o que primeiro uma observação que se fez contra mim e que era absolutamente ingerídica foi o do deputado Brandão Monteiro do PDT que disse o seguinte como líder para a questão de ordem senhor presidente aproveitando a oportunidade que vossa excelência concedeu a palavra aos líderes não quero distoar das questões de ordem aqui levantadas até porque o assunto principal é o assunto principal e preliminar devo entretanto como líder do PDT levar a estranheza do meu partido e dessa casa a determinação que segundo estamos informados teria partido de vossa excelência de não permitir que jornalistas credenciados aqui ficassem fazendo a cobertura dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte como é de costume nesta casa ao que eu respondi vossa excelência vai me permitir essa afirmação não é verdadeira de modo que peço que vossa excelência reconsidere essas palavras porque desta presidência não partiu cerceamento absolutamente algum a publicidade dos trabalhos da Assembleia Constituinte até porque até então ninguém tinha falado nada disso é uma coisa absolutamente estapafurda considerar que a imprensa não poderia assistir àquela sessão que era uma sessão aberta ao público e consequentemente não havia o porquê impedir que ela se manifestasse que ela assistisse eu sei que isto esse mesmo deputado depois voltou à carga dizendo que e aí então fez referência àquilo que eu disse aos senhores que foi na véspera da sessão de inauguração da Assembleia Constituinte ou seja que alguns deputados se tinham manifestado no meu gabinete no sentido de ser permitida a palavra por 10 minutos para cada um dos líderes e aqui dizia o deputado Brandão Monteiro procurei vossa excelência eu e o senador Maurício Correia o nosso intuito nunca foi de causar perturbação da ordem nem de criar dificuldades para a sessão solene tanto que fomos ao Supremo Tribunal Federal na tentativa de solucionar esse problema porque infelizmente a casa só tomou conhecimento da solenidade quando estava impresso o avulso naquela oportunidade ainda me referindo a fatos de ontem vossa excelência nos dizia com muita cortesia que estava extremamente preocupado com seu pronunciamento e eu justamente salientei isso que era um pronunciamento difícil tendo em vista que era o presidente de um órgão eminentemente jurídico que era o Supremo Tribunal Federal tendo que manifestar-se em uma assembleia eminentemente política e consequentemente não era fácil fazer um discurso que não se restringisse ao aspecto jurídico e que também não se afastasse completamente do aspecto político o que é certo é que foi dada a palavra então aos líderes de partidos e aí ocorreu um outro fato também curioso em que em que em que em que que participou posteriormente presidente Lula que foi a seguinte disse 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 ele numa questão também numa questão de ordem senhor presidente para uma questão de ordem os senhores constituintes e essas pessoas que estão questionando o fato de que sou aliás perdão ele ele pediu pediu a palavra para uma questão de ordem e eu dizendo peço a palavra pela ordem senhor presidente presidente vossa excelência não é líder do seu partido estou concedendo a palavra apenas aos líderes para que se manifestem se não teria considero a palavra a todos os deputados e a todos os senadores que a pedissem e aí então dizia dizia o então deputado Luiz Inácio sou líder do partido dos trabalhadores respondi eu pelo que estou informado a liderança do partido de vossa excelência é exercida pela deputada Irma Pessoa Irma Passoni Passoni perdão o senhor Luiz Inácio Lula da Silva senhor presidente a deputada Irma Passoni começou um novo mandato ontem a deputada era líder na legislatura passada e ontem foi indicado como líder do partido dos trabalhadores eu disse então a mesa não recebeu comunicação alguma neste sentido a informação que tenha é a de que líder do partido do PT é a deputada Irma Passoni mas disse eu concedo então a palavra a vossa excelência na qualidade de líder do PT porque ele estava se afirmando como tal esse fato fez com que posteriormente o deputado de um outro partido se dissesse o seguinte senhor presidente pedindo também a palavra senhor presidente pela ordem o deputado Luiz Inácio Lula da Silva não é líder do PT nesta constituinte e vossa excelência concedeu-lhe a palavra como líder sua excelência não tem representatividade disse eu então o seguinte que foi a saída que eu encontrei porque realmente era um problema delicado era chegar e afirmar um membro da constituinte tinha ou não tinha dito a verdade então disse eu o seguinte concedi a palavra ao constituinte que acabou de falar porque sua excelência se declarou líder de seu partido a mesa o consultou salientando que a informação que havia é de que o líder seria outro e sua excelência afirmou categoricamente essa condição e aí disse eu evidentemente não posso duvidar da palavra de um constituinte nesta assembleia e aí entre parentes vem palmas foi a saída que tive e achei curioso pelo fato de que na realidade o problema era exatamente o mesmo e a manifestação era a mesma no sentido daqueles que consideravam que os senadores biônicos não eram não seriam constituintes pelo fato de não terem sido eleitos na eleição decorrente da emenda constitucional número 26 todas essas discussões fizeram com que fizeram com que tivesse eu que decidir a respeito a respeito dessa questão de ordem então disse eu o seguinte passo a decisão da questão de ordem depois de ter ouvido os líderes de partido que pediam a palavra dizia eu a questão a presidência passa a decidir a questão de ordem essa questão é atinente exclusivamente à eleição da presidência devo salientar que a emenda constitucional número 26 me atribuiu competência exclusivamente para depois de presidir a instalação a instalação da assembleia presidir a eleição do presidente desta ora esta questão diz respeito a legistimação de constituintes para o efeito de votar na eleição de seu presidente por outro lado esta presidência não pode abrir mão da sua atribuição de decidir questões de ordem mas tendo em vista que se trata de matéria altamente relevante ela esta presidência qualquer que seja sua decisão admitirá recursos para o plenário desta assembleia a emenda constitucional número 26 no seu artigo primeiro declara os membros como já disse os membros da câmara dos deputados do senado federal reunir-se unilateral unicameralmente em assembleia nacional constituinte livre e soberana no dia 1º de fevereiro de 1977 na sede do congresso nacional esse texto tendo em vista que a questão de ordem diz respeito a restrição de direito deve ser interpretado constitucionalmente de modo estrito como o texto salienta que são os membros da câmara dos deputados do senado federal que se reunirão em assembleia nacional constituinte esta presidência decide que os senadores eleitos de 1982 que continuam no exercício de seu mandato têm direito de voto nesta eleição os senadores biônicos eram justamente aqueles que continuavam que não tinham sido eleitos mas que que posteriormente continuavam ainda durante o período posterior à emenda constitucional número 26 eles continuavam como senadores e consequentemente tinham até votado com relação à própria emenda constitucional número 26 e então o que se deu foi que o deputado Plínio Arruda Sampaio disse que senhor presidente e meu próprio nome como autor da questão e em nome do deputado Roberto Freire recorro dessa decisão e peço que vossa excelência submeta esse recurso ao plenário e à votação nominal dos senhores deputados e senadores ao que respondi uma vez que para esta sessão não há um regimento específico aplicando-se analogicamente o regimento comum das duas casas desse congresso recebo recurso que será submetido ao plenário já que não há comissão de constituição e justiça em assembleia constituinte essa votação será feita nominalmente os que se manifestarem no sentido de que os senadores em questão têm direito de voto dirão sim e os que se manifestarem no sentido de que não têm eles direito de voto dirão não vai realizar-se a votação passo a chamada nominal para a votação e aí então surgiu uma outra questão de ordem que foi a questão de ordem do processo para essa votação e o processo foi levantada pelo deputado genuíno que disse senhor presidente não terminei minha questão e ela está pautada nos regimentos desta casa na medida em que está em jogo em causa própria os senadores que correspondem exatamente ao objeto dessa votação não podem votar nessa questão porque é em causa própria e eu decidi que sendo eles considerados pela emenda constitucional número 26 ainda que fossem causa própria eles não eu não podia caçá-los como senadores e consequentemente não poderia caçá-los como constituintes daí a razão pela qual dizia disse eu que eles deveriam votar também e em seguida pus em votação nominal de modo aberto essa questão de ordem questão de ordem essa que me lembro de que o secretário da câmara dos deputados homem altamente experiente nessas questões virou-se para mim e me disse estava colocado atrás de mim e me disse ministro o senhor vai causar uma calamidade aqui tendo em vista circunstâncias que vão caçar os senadores e eu respondi a eles acho eu que não até porque eu conheço a minha terra eu conheço eu conheço os meus os meus conterrâneos do Brasil no momento em que se puser isso em votação aberta e consequentemente havendo a necessidade de que se manifestem no sentido de serem ou não caçados esses senadores com relação a competência constitucional de constituintes o que vai ocorrer a meu ver é isto é que por larga maioria eles serão considerados constituintes e realmente essa o resultado dessa votação nominal aberta foi um resultado amplamente 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 majoritário no sentido de serem considerados como senadores como constituintes esses senadores biólicos a votação se deu com esta está aqui votaram votaram sim 394 constituintes e não 124 houve 17 abstenções no total de votos de 537 consequentemente tinha eu razão quando dizia que submeter-se isso em aberto tendo em vista a circunstância de que eles seriam ou não constituintes isso era um problema delicado e consequentemente a menos que houvesse realmente um impasse de natureza de natureza política por parte de partidos o que seria natural seria que se considerasse que eles eram constituintes até porque isso decorria da circunstância de que os líderes de partidos no início naquela manifestação que eles tiveram por questões de ordem no início dessa discussão eles já tinham se apresentado em grande maioria a favor do sim e consequentemente com isso fiquei eu resguardado no que dizia a respeito aos senadores mas vejam os senhores que foi realmente aliás era realmente uma posição delicada o que é certo é que em seguida houve declarações de voto e essas declarações foram todas elas no sentido de 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 serem considerados os senadores os senadores biônicos como constituintes e aí então se apresentou uma outra candidatura além da candidatura do deputado Ulisses Guimarães candidatura essa do deputado Lisânia Asbaciel que se apresentou como candidato sabendo de esse irmão que seria derrotado mas para que houvesse uma disputa com referência democrática com referência a essa eleição e na realidade foi a votação se deu no sentido de que a votação se deu no sentido de que o eleito foi o deputado Ulisses Guimarães nessa eleição ocorreu um fato curioso e obviamente isso não está dito aqui e o fato foi o seguinte é que colocou-se a urna na mesa da direção dos trabalhos e aí se formou em torno dessa urna uma verdadeira balbúrdia e o primeiro secretário que era um senador virou-se para mim e disse ministro o senhor tem que pôr a ordem nisso porque se não puser nós não vamos sair daqui hoje e aí então o que fiz eu eu suspendi a votação e determinei que os deputados e os deputados e os senadores se colocassem em fila indiana para que se apresentasse e não surgisse os senhores os senhores é muito fácil a gente hoje sorrir achar isso engraçado mas na hora não é fácil até porque na hora não é fácil principalmente tendo em vista um problema dessa natureza que é um problema de natureza política e eu me lembro eu me lembro que minha senhora que assistia pela televisão assistia as 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 manifestações da imprensa naquela época da imprensa falada ela me disse depois se imagine que houve um dos um dos locutores um dos repórteres dessa imprensa falada que disse vejam só o presidente do supremo colocou em fila indiana os deputados como se fossem estudantes mas os senhores de vez em quando a gente tem que tomar as atitudes dessa natureza porque se não tomar obviamente nós não saímos lá nunca porque aquilo se estabeleceria como se estabelecia a princípio uma balbura de tal natureza que não havia possibilidade de se chegar ao bom ter e com isso então foi eleito o deputado o deputado Ulisses Guimarães e em votação como disse aberta e portanto nominal e consequentemente do sul do país dos partidos que estavam no sul do país aliás dos deputados dos deputados e senadores do sul do país até o norte dele se fez então essa eleição eleição esta que eleição esta que foi declarada por mim da seguinte forma senhor presidente ao dar por cumprida as atribuições constitucionais que lhe foram confiadas agradeço aos senhores constituintes a colaboração que recebi de todos e desejo ao ilustre constituinte Ulisses Guimarães pleno êxito no exercício da presidência desta assembleia convido sua excelente a subir a cadeira presidencial e aí então o deputado Ulisses Guimarães já como presidente da assembleia constituinte declarou convoco a assembleia nacional constituinte para uma reunião a realizar-se amanhã às 15 horas a matéria terá a de iniciarmos será a de iniciarmos os entendimentos para a elaboração de um instrumento básico à disciplina dos nossos trabalhos qual seja o regimento interno da constituinte da constituinte e encerrou a sessão que os senhores esta publicação da assembleia nacional constituinte com relação a essas duas sessões eu confesso aos senhores que ela foi tão pouco divulgada que eu mesmo não sabia da existência dela soube ontem quando o doutor Rodrigo Rodrigo Kaufmann me disse mas há uma há uma ata até essa que a gente calculava que devia haver mas não se sabia onde é onde que estava e o que é certo é que com isso me facilitou o trabalho tendo em vista essas circunstâncias de que falar 40 minutos a respeito de duas sessões não é fácil e principalmente também começar a contar anedota para os senhores de ocorrências irônicas ou ocorrências jocosas que ocorressem também não teria sentido por isso que me foi de grande valia esta esta publicação e valia também para aqueles que desejam de futuro a elaborar uma história da constituinte da constituinte e da constituição de 1988 muito obrigado pela atenção dos senhores e eu agradeço pela paciência que tiveram em ouvir com relação a tão pouca coisa que se apresentou nesta sessão pois não pois não a promulgação da toda aquela coisa que o ministro fez da da constituição cidadão parece que isso divergiu de alguma coisa não mas isso foi isso não tem nada que ver com a minha participação na constituinte Tendo em vista que isso só surgiu quando a Constituição já estava promulgada. E, consequentemente, por isso mesmo que eu fiquei numa situação delicada para fazer essa exposição, dada a circunstância de que são duas sessões apenas. E, consequentemente, era preciso encontrar matéria para fazer uma exposição dessa natureza. Já aqueles que participaram da Constituinte. Então, os senhores têm, por exemplo, deputados que participaram dela. Senadores que participaram. Esses é que poderão manifestar-se a respeito de circunstâncias que surgiram naquele momento em que foi elaborada, naquele período em que foi elaborada a Constituinte. Eu fiquei apenas com essa parte introdutória, que foi a das duas primeiras sessões. Parte introdutória que, para mim, teve um relevo muito grande pela dificuldade que se me apresentava, dada essa circunstância, justamente, de ser eu presidente de um poder que não deveria emiscuir-se em problemas de natureza eminentemente política, mas que não poderia também deixar de fazer com que certos problemas dessa natureza se apresentassem e fossem resolvidos. Eu estou à disposição dos senhores, se houver alguma dúvida a respeito, que acho difícil de haver, porque é meramente expositivo. Mas, eu aqui não tratei de matéria alguma de direito, provavelmente, a não ser essa questão de ordem, que era uma questão de ordem única no Brasil até então. E até hoje continua a ser única. Essa questão, até porque nós não temos mais senadores biônicos, e, consequentemente, não há mais o de saber se eles eram ou não constituintes. O problema que se apresentava, e hoje também esse problema foi posto praticamente de lado, foi o de saber se seria possível um constituinte derivado, que era o constituinte que elaborava emendas constitucionais, convocar uma assembleia constituinte originária e, consequentemente, quem não tivesse o poder constituinte originário, fizesse com que fosse convocada uma assembleia para o comparecimento de quem tinha mais poderes do que aquele que os criara. Seria como que dar à criatura mais poder do que o criador. Mas esse problema não chegou a ser apresentado oficialmente. Foi discutido por alguns com relação ao problema de natureza, mais de natureza intelectual do que propriamente de natureza política. Tendo em vista, inclusive, essas circunstâncias, é que naquela época se discutia se era possível haver ou não uma constituição original, originária, sem haver a ruptura do sistema constitucional. Hoje os senhores verificam que esse problema não existe mais, porque como que se pacificou no sentido de que se admite uma constituinte originária, independentemente da ruptura constitucional. até porque há uma ruptura constitucional e, em geral, decorre do elemento força e, consequentemente, de uma evolução. O que não ocorreu no Brasil, dada a circunstância de que essa ruptura se deu absolutamente de forma pacífica com uma emenda constitucional, ainda que houvesse aquele problema de essa emenda constitucional decorrer do constituinte derivado para a feitura de uma assembleia constituinte que devesse editar uma constituição originária e, consequentemente, uma constituição decorrente de constituintes originários. Boa noite. A minha vivência no tribunal é uma vivência, pelo menos ainda hoje, hoje é uma vivência em matéria de duração recorde. Tendo em vista as circunstâncias que eu passei no tribunal, aliás, participei do tribunal, a princípio como procurador-geral da República, por três anos e dois meses. E, logo em seguida, como ministro do Supremo, durante 27 anos e dez meses. Portanto, foram praticamente 30 anos que decorreram com essa minha presença constante e presença essa que, graças a Deus, nunca ninguém reclamou, inclusive com relação a problemas de não julgar no tempo de vida. E, naquele período todo, o que ocorria é que eu, por exemplo, tinha um gabinete que tinha nove membros, nove funcionários. Não havia juiz auxiliar, não havia arguição de relevância. A arguição de relevância era bastante restrita. Eu me lembro quando o presidente do Supremo fez um discurso salientando que essa arguição de relevância devia ser generalizada. E isso foi, no dia seguinte, ela veio à imprensa e disse que o Supremo não quer julgar mais. Como ele dizendo, são juízes que não querem mais ter trabalho. Quando, na realidade, é óbvio que quem recebia, como eu recebi, no ano anterior à minha aposentadoria por implemento de idade. Dez mil processos, e eram dez mil processos em que eu, pelo menos, e um dos meus assessores, era o doutor Rodrigo, sabe disso. Eu não permitia que se fizesse sequer relatório. Relatório quem fazia era eu. Até porque não adianta nada querer corrigir relatório, já que tem que se estudar o processo. O que eu fazia com relação aos meus assessores era justamente aquele problema de escolher, como nós tivemos um caso que foi o do FGTS, que foi um caso, esse fundo de garantia por tempo de serviço, foi um caso que deu uma discussão de tal ordem, que surgiram inúmeras questões, questões até de discussão com referência ao problema de honorário advogado. Eu, naquela época, fiz 42 modelos. E os meus assessores é que escolhiam os modelos e depois me submetiam para verificar se o governo estava certo ou estava errado. Sendo que, colegas meus, na época, fizeram uma coisa mais, vamos dizer, mais prática. Determinaram os juízes, aliás, que o processo voltasse aos juízes de primeira instância, para que o juiz de primeira instância estabelecesse que a sua decisão, aliás, para que a decisão dada àquele caso concreto, objeto de recurso extraordinário, essa decisão fosse a decisão que o Supremo daria a ela. E, consequentemente, portanto, quem decidiria isso seria o juiz de primeiro grau, que compatibilizaria aquele caso com as soluções dadas pelo Supremo Tribunal Federal. Pois bem, nesse período de praticamente 30 anos que eu tive, eu não tive nenhuma informação a respeito de se pedir ao Supremo Tribunal Federal que se manifestasse a respeito de problemas de natureza constitucional, que não aqueles problemas que são os problemas de jurisdição, e não problemas de natureza política, até porque o Supremo Tribunal Federal não é órgão de consulta. Consequentemente, não há aqui o que há em outros países em que os conselhos constitucionais podem, inclusive, decidir a respeito da consulta que se faz no sentido de saber se determinada norma é constitucional ou não constitucional, ou inconstitucional. De modo que eu, pelo menos, desconheço completamente. Agora, se houve, foi manifestação pessoal, mas não manifestação de conjunto. O senhor considera que a nossa Constituição é uma boa constitucional? Cumpre esse papel da Constituição cidadã? Bem, isso daí é um problema que nós vamos ter aqui uma discussão muito grande e, consequentemente, eu tenho uma vantagem nisso, é que não é o objeto dessa reunião. Mais uma vez, agradecer ao ministro Moreira Alves, acho que foi bastante enriquecedor, não só para a nossa pesquisa, mas também para o nosso aprendizado, a palestra de hoje. Para esclarecer para os membros do nosso grupo de estudos que esse foi o último evento do nosso semestre, acho que tivemos um semestre bastante rico de aprendizado, de experiência e de estudo, e que nós permanecemos abertos, eu e o Rodrigo, a esclarecer dúvidas e a admitir novos membros para o nosso grupo de estudos. Temos metas extremamente ambiciosas para o segundo semestre e contamos com o auxílio de todos vocês para alcançá-las. E, mais uma vez, ao ministro, agradecer por transmitir algo. Eu também gostaria de agradecer a honra de receber o ministro Moreira Alves pela possibilidade de ouvi-lo sobre um evento tão importante na nossa história condicional. Eu quero dizer aos senhores o seguinte. Antes, quando eu não estava próximo dos 80 anos, eu era muito mais fluente do que hoje sou. De modo que o senhor leve essa falta de fluência justamente à idade. E a idade, o senhor não tem dúvida alguma. É uma desgraça. Embora todos nós tenhamos uma alternativa que é a única existente. Ou se morre cedo e não se quer morrer cedo, ou se fica velho. E, consequentemente, se tem que admitir os percalços da delícia. Mas eu gostaria de fazer uma observação que eu acho que é curiosa. O ministro Gilmar, alguns anos atrás, publicou um livro de homenagens ao ministro Moreira Alves, fazendo uma coletânea de alguns dos principais votos do ministro Moreira Alves no Supremo Tribunal Federal. E, no texto introdutório, ele fez uma observação que me parece bastante pertinente, inclusive, nessa hora. quando observou que um ministro, que geralmente foi taxado como conservador e de linha rígida no Supremo Tribunal Federal, acabou sendo protagonista das maiores revoluções na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E, de fato, me parece que o ministro Moreira Alves representa exatamente essas duas ideias. A ideia de evolução, a ideia de crescimento, associada à ideia também da segurança, da estabilidade. E por essas, vamos dizer assim, essas relações que talvez só com alguns anos a gente consiga abstrair com mais detalhamento, a nossa Constituição de 88 também, de alguma forma, incorpora essas duas características. Um texto bastante revolucionário, mas que, passado já mais de 20 anos da sua validade, se percebe também que é um texto que construiu, dentro de uma perspectiva histórica, uma solidez institucional que não se esperava na época que se desenvolveram os trabalhos constituintes. Então, me parece que essa é uma relação bastante curiosa de se fazer. O destino foi sábio, talvez, nesse ponto, em colocar na presidência da abertura dos trabalhos constituintes a figura do ministro Moreira Alves, que, de alguma maneira, também passou esta lógica de trabalho, essa metodologia de trabalho, de que a constituinte precisaria trabalhar com foco numa evolução, num desenvolvimento, mas sempre também calcada, sempre também sustentada numa ideia de segurança, de gradação, de serenidade das opções normativas que se fariam dali para frente. De maneira que, nesse ponto, eu acho que nós tivemos uma grande satisfação em ter, o Brasil teve uma grande satisfação em ter o ministro Moreira Alves na presidência das primeiras sessões do Poder Constituinte de 87 e 88. E, gostaria, então, também, já agradecendo mais uma vez a presença do ministro Moreira Alves, mais uma vez, dar o testemunho também do prazer e da honra que tive em trabalhar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, estender também esse sentimento de honra em recebê-lo aqui no IDP, já, mais ou menos, projetando novos encontros, porque é sempre uma satisfação ouvi-lo falar, ministro. E, não tendo mais perguntas, eu declaro encerrado esse evento. Muito obrigado. Obrigado.